Vai limpando um pouco Você tem que tomar de piático, né? Tomar o remete certo Eu ponho isso aqui, porque isso aqui eu ponho nas minhas gatas Ô Grazi, cheguei aqui, ó Grazi Resgatar o animal aqui, tá? Ó Vamos colocar aí também Pra ela divulgar Certo Tá, tá aí, tudo bem Tá, tá aí, tudo bem Tá, tudo bem Tá, tudo bem Tá, tudo bem Tá, tudo bem Tá 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 Tchau Tchau